Aqui, meu amor! É, conte para ele quando é que a picanha vai sair. Porra de picanha, nós quer ver? Tu é adversário disso daí. Não, não sei, não. Vem com o negócio de porra de picanha, não. Tá bom. Nós quer o porra de lula. Ninguém te botando nele por causa de picanha. Pega e pedi picanha. Estamos indo nele para tirar Bolsonaro. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí depois vai tirar Bolsonaro. Tá bom, tá bom. Nós não quer picanha, nós quer Lula. Tem chave de picanha? Vem com o negócio de picanha para cá e tu pega e tá. Arriba, vamos lá, pega lá, pega lá. Olha, amigos do programa do Pacheco, estamos... Calma, deixa terminar a matéria. Amigos do programa... Eu vou te bater pra lá em picanha. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Eu tenho o capacete dela aqui. Tá bom, tá bom, tá bom.